A Sura do Êxodo Em nome de Allah, o Misericordioso, o Misericordiador O que há nos céus e o que há na terra glorificam Allah E Ele é o Todo-Poderoso, o Sábio O que há nos céus e o Misericordioso, o Misericordioso, o Misericordioso Ele é quem fez sair de seus lares os que renegaram a fé dentre os seguidores do livro Quando do primeiro êxodo Não pensastes que eles sairiam E eles pensaram que suas fortalezas os abrigariam de Allah Mas Allah chegou-lhes por onde não supunham E arrojou o terror em seus corações Arruinaram suas casas com as próprias mãos e com as mãos dos crentes Então, tomai lição disso, ó vós dotados de visão E não lhes houvesse Allah prescrito o desterro A delusia castigado na vida terrena E terão na derradeira vida o castigo do fogo Isso porque discordaram de Allah e de seu mensageiro E quem discorda de Allah, por certo, Allah é veemente na punição O que cortastes de tamareiras Ou o que delas deixastes de pé Foi com a permissão de Allah E para ignominiar os perversos E quais cont Justin e inserir E quais tentavam Ud e Jesus Fquam se pensar Bem ac frostbias E quái distúria E quais passam 7 egunou E pathway E faz 1 E o que de seus espólios Alá fez chegar a seu mensageiro? Sem combate, vós, para isso, não estimulastes nem cavalos nem camelos. Mas Alá dá a seus mensageiros dominação sobre quem ele quer. E Alá, sobre todas as coisas, é onipotente. O que dos espólios dos habitantes das aldeias Alá faz chegar sem combate a seu mensageiro? É de Alá, e do mensageiro, e dos parentes deste, e dos órfãos, e dos necessitados, e do filho do caminho, para que isso não seja alternado entre os ricos dos vossos. E o que o mensageiro vos conceder, tomaio. E o de que vos coibir, abstende-vos dele. E temei que Alá, por certo, Alá, é veemente na punição. Os espólios são também dos pobres emigrantes, que foram expulsos de seus lares, e privados de suas riquezas, ao buscarem favor de Alá e agrado, e ao socorrerem Alá e a seu mensageiro. Esses são os verídicos. Alá e agrado. E os que habitaram o lar e abraçaram a fé, antes deles, amam os que emigraram para eles, e não encontraram em seus peitos cobiça do que lhes foi concedido. E preferem-nos a si mesmos, mesmo estando em necessidade. E quem se guarda de sua própria mesquinhez, esses são os bem-aventurados. E os que chegaram depois deles, dizem, Senhor nosso, perdoa-nos e a nossos irmãos, que se nos anteciparam na fé, e não faças existir em nossos corações, ódio para com os que creem. Senhor nosso, por certo, és compassivo, misericordiador. Não viste os que são hipócritas? Dizem a seus irmãos que renegam a fé dentre os seguidores do livro. Em verdade, se vos fizerem sair, sairemos convosco e jamais obedeceremos a alguém contra vós. E se for descombatidos, socorrer-vos-emos. E Alá testemunha que, por certo, eles são mentirosos. Em verdade, se os fizerem sair, não sairão com eles. E se forem combatidos, não os socorrerão. E se os socorressem, fugiriam voltando às costas. Em seguida, eles não seriam socorridos. Em verdade, vós sois mais veementes em causar pavor em seus peitos, que Alá. Isso porque são um povo que não entende. Juntos, não vos combaterão, senão em aldeias fortificadas ou atrás de muro. Sua fúria entre eles é veemente. Tu os supões unidos, enquanto seus corações estão dispersos. Isso porque são um povo que não razoa. São iguais aos que foram antes deles, há pouco. Experimentaram a nefasta consequência de sua conduta e terão doloroso castigo. São iguais a Satã, quando disse ao ser humano, renega a fé. Então, quando renegou a fé, disse aquele, Por certo, estou em rompimento contigo. Por certo, temo Alá, o Senhor dos mundos. Então, o fim de ambos é estarem no fogo. Neles serão eternos. E esta é a recompensa dos injustos. Oh, vós que credes, Temei Alá, e que toda a alma olhe o que ele antecipou para o amanhã. E temei Alá, por certo, Alá do que fazeis, é conhecedor. E não sejais como os que esqueceram Alá. Então, eles os fez esquecer a si mesmos. Esses são os perversos. Não se igualam os companheiros do fogo e os companheiros do paraíso. Os companheiros do paraíso são os triunfadores. Se houvéssemos feito descer este Alcorão sobre uma montanha, vê-la Ias humilde, rachada, por receio de Alá. E estes exemplos, propomo-los para os homens, a fim de refletirem. Ele é Alá. Não existe Deus senão Ele, o sabedor do invisível e do visível. Ele é o misericordioso, o misericordeador. Ele é Alá. Não existe Deus senão Ele, o Rei, o puro, a paz, o confortador, o predominante, o todo-poderoso, o transcendente, o orgulhoso. Glorificado seja lá, acima do que idolatram. Ele é Alá, o Criador, o iniciador da criação, o configurador. Dele são os mais belos nomes. O que há nos céus e o que há na terra, glorifica-o. Ele é o todo-poderoso, o sábio.